Mermet, Amy, tem... Tem uma filha, tio. Isso é normal, é a imprensa. Mas... Mãe, a foto que tá no jornal é da Bahá. O quê? Deixa eu ver isso. Ai, que coisa... A filha de Mermet, Amy, a Bahá. Tia, eu magoei a Bahá, mas não era a minha intenção. Conversa com ela, querido. Explica pra ela tudo o que aconteceu. Que a F-Sum havia bebido demais. E que aconteceu uma coisa que você não queria que tivesse acontecido. Foi ela que te beijou, e então você não fez nada errado. Isso é o que você disse. Mas, na verdade, eu não sei o que foi que a Bahá viu. Aliás, eu mandei uma mensagem pra ela. E ela não respondeu. Ela tá chateada. Isso é muito bom, querido. Como assim? Ué, isso demonstra que ela gosta de você. Senão, ela não teria se importado. Nossa senhora acha? Claro, filho. Nossa senhora tinha razão. Eu descobri um jeito ótimo de me vingar do Mermet, Amy. Eu não vou me casar com a F-Sum. Não vale a pena. Ai, graças a ela. É, e eu... Quero te apresentar a Bahá o mais rápido possível. Ai, meu filho, eu vou adorar. E... Colocaram a foto da Bahá no jornal. Mas eu falei pra colocarem uma foto da F-Sum pro Yusuf ver e resolver aparecer. Essa aí não é a F-Sum? Não, não é. É a Bahá. Nossa, ela é muito bonita. Ela parece um anjo. A filha do Mermet, Amy. Ah, tia, não sabe como eu gostaria de ver a cara da F-Sum. Que ótimo. Acho que leram o jornal. Oi, tudo bem, Mermet? Você viu que saiu no jornal? Sim, é claro. Você vai mandar esse jornal se retratar. E vamos abrir um processo contra eles. Tudo bem, seu Mermet. Ótimo. Vá me mantendo informado. Calma, Mermet, por favor. É... Óbvio que teve um mal entendido. Isso tá claro. A gente resolve tranquilamente. Logo, tudo isso vai ser esclarecido. Mas por que tá tão triste, F-Sum? Não precisa ficar assim. Afinal, não foi nada demais. É que vocês não entendem o que eu... O que eu tô sentindo. Chegou 20 anos atrasada, querida. Não faz diferença se é sua irmã ou você. Ai... Julia. Isso é minha culpa. Se eu tivesse te falado que você... Era minha filha muito tempo atrás, não... Teria acontecido isso. Sim, eu... Vou fazer uma coletiva de imprensa. Todos vão saber quem é a minha verdadeira filha. Eu... Vou resolver isso. Tá bom, filha? Tá. Tá bom. Combinado. Elias. Olha, eu fiz omelete com queijo, seu prato favorito. E pus um pouco de peperoni. Porque eu sei que você gosta. Obrigado. De nada, meu amor. Eu que agradeço, Elias. Que ela te proteja todos os dias, querido. Se um dia eu me casar, eu quero ser feliz como vocês. Eu também espero, filha. Quantos casais existem como seu pai e eu? Onde já vi um casamento tão lindo quanto o nosso, filha? Eu morreria. Se eu ficasse longe do seu pai, eu morreria com certeza. Não é verdade, Elias? Barragem. Você esqueceu a chaleira, filha? Vai ver se ela já tá quente e traz pra servir seu pai. Você pensa que vai me levar no papo desse jeito? Eu não tô tentando fazer nada disso, Elias. Mas pensa um pouquinho, né? Se você for parar na cadeia, o que eu vou fazer? Por acaso você pensou nisso? Hein? Eu vou ficar devastada sem você. Pensa nisso. Eu te juro, meu amor. Se você sair por aquela porta, você vai levar a minha alma junto com você. Eu tô falando sério. Não, Nora. Dessa vez, você não vai me impedir. Eu sei que vou ser presa. Mas no fim, eu vou ficar livre dessa culpa. Entende isso? É claro que eu entendo. De verdade, eu te entendo, Elias. Mas pelo amor de Allah, me entende também. Sabe o que vai acontecer com a gente se você for pra cadeia? Hein? A Barra tá trabalhando, Elias, e muito. E a Epson já se acostumou a morar naquela mansão. Hein? Como você vai fazer uma coisa dessa com a gente? Como você vai fazer a gente voltar a morar naquele barro nojento, Elias? A única coisa que te importa é dinheiro. Ah, por favor, Elias. Por favor. Para você, os pobres não são humanos, Nora. Tudo vai voltar a ser como antes. Não vai ser o fim do mundo. Claro, não vai ser pra você. Demorou muito ferver. Serve primeiro o seu pai. Toma, pai. Quem é? Tudo bom, prima? Olha, eu não quero que você fique chateada com o que aconteceu. Ainda mais por uma coisa tão tonta como essa. Eles sempre fazem isso, escrevem tudo errado. Você vai se acostumar. Escuta essa, olha só o que aconteceu comigo uma vez. Acredita que eu viajei pra Suíça e no jornal apareceu que eu tava em Londres? Ah, não brinca. É verdade. Eu fiquei um pouco triste e decepcionada, mas já passou. Ah, querida, eu tô tão tocada por você. Então se podem fazer isso com você, quer dizer que também podem fazer comigo, não é? Não, prima, eu não quis dizer isso. Eu entendo que não é a mesma coisa, mas... Meu tio vai fazer uma coletiva de imprensa. E todo mundo vai saber a verdade. Todo mundo vai saber que eu sou a filha dele. Com certeza. Eu só vim pra te dizer, pra não se preocupar com isso. Sim, claro. Até mais tarde. Tchau. Eu fui pra Suíça e escreveram Londres, mas que idiota essa menina. Ai, Cecil. Outra idiota. Cecil, o que você quer, hein? Efsun, eu e o Alpi acabamos de ver a matéria no jornal. Como isso aconteceu? Olha, Cecil, falando sério, eu tô muito deprimida e tô de saco cheio disso tudo. Tchau. Efsun? Precisa-se de atendente. E aí, o que ela te falou? Nada, desligou na minha cara. Ela tá ficando muito arrogante. Precisa-se de atendente. Quer saber? Tô perdendo tempo com ela, eu vou conseguir um emprego. Oi, Surya. Oi, Surya. A ajudante que você procura chegou. Qual é o salário que eu tenho que fazer? Elias. Sua filha já tá indo pro trabalho. A Bahar tá tão feliz, Elias. Você já pensou nisso? Ei? Entendi. Você não se importa comigo. E muito menos com a Efsun. Mas pensa na Bahar, por favor. Você já pensou no que vai acontecer com ela se for condenado e for pra cadeia? Eu já tô indo. Precisa de alguma coisa, mãe? Não, querida. Pode ir. Obrigada. Que a lá te ilumine, filha. Obrigada. Então eu vou indo. Bahar. Fala, pai. Eu não sou a pessoa que você pensa que eu sou o meu amor. O que você quer dizer com isso? Quando você olha pra mim, você vê uma pessoa boa. Mas é só um reflexo. Da sua pureza. Eu quero que você nunca se esqueça disso. Eu te amo muito, filha. Eu também te amo muito, muito, pai. Por que você acordou tão sensível hoje? O seu pai tá assim pelo seu emprego. Isso orgulha qualquer pai, né? Por isso ele ficou assim. Meu paizinho querido. Hoje à noite, eu vou te contar tudo o que eu fiz lá no trabalho, combinado? Bom, agora eu vou mesmo. Boa sorte lá, meu amor. Oi? Foi você que fez isso? O quê? Mas como... Como isso é possível? Você tá... Tá achando... Você tá achando que eu fiz isso, Efsun? Quem mais poderia ser? Você tá suspeitando da sua própria irmã? Me desculpa, Bahar. É que eu não... Como diabo eu vou saber? Eu tô deprimida. Eu tô com muita coisa na cabeça. Mas você acha que precisa ficar assim por uma coisa dessa? Você sabe o que aconteceu? Sim, mas é que... Fica tranquilo. Bahá, vem comigo, por favor. Tá chovendo muito. Nós vamos juntos. Tá bom, muito obrigada. Entre, senão você vai se molhar. Não quero que eles... Eu já vou, pode ir. Vai. Oi, filha. Bom dia pra vocês, papai. Obrigado, meu amor. Você vai ficar com frio, entra. Eu já vou entrar, pai. Onde tá meu pai? Lá dentro. Papai, o que você tá pensando? Hein? A gente tirou a sorte grande, agora você quer jogar tudo fora? Ninguém queria que aquilo acontecesse com o velho. Mas aconteceu e agora a gente tá aqui. Então para de choramingar. Isso tem que acabar. Não aguento mais, filho. Papai. Eu acho que a minha mãe não soube explicar direito. Mas olha, se você se entregar, você tem noção do que vai acontecer comigo, certo? Miséria, papai. O fundo do poço, uma vida a mais que desumana. Tá ouvindo isso, amor? Você vai ter que trabalhar, filha. Você tem toda a saúde do mundo. Olha só a Bahá. Ela também trabalha. A Bahá pode trabalhar. E daí? O que eu tenho a ver com isso? Por que eu teria que trabalhar? Você sabe que eu não terminei nenhum ensino médio, pai. Te juro que eu vou morrer. Prefiro morrer do que voltar a morar naquele lugar horrível. O que você tá dizendo? Sua mãe vai cuidar de você, filho. E quem é que vai cuidar de mim? Quem vai me ajudar? Quem vai ver por mim? Seja um homem. Um homem decente. Seja um pai. Você não viu o que ela acabou de dizer? Me responde, pelo amor de Allah. Responde. Já tomei minha decisão. Não importa o que vocês digam. Vou me entregar. Então, ele tá decidido. O seu pai tá sendo muito egoísta com a gente. Vocês dois ficaram loucos. É sério. De verdade. Eu não consigo lidar com vocês dois. Efsun. Efsun. Efsun, vem aqui. Vem aqui, filha. Presta atenção. Eu vou cuidar de tudo. Mesmo que eu tenha que deixar o seu pai trancado no quarto. Eu vou cuidar de tudo. Vou fazer de tudo por você. Ninguém vai te tirar daquela mansão, Efsun. Tá entendendo? Isso te pertence. Ninguém vai poder tirar de você. Pelo amor de Allah, eu tava fingindo, mãe. É sério. Ele não vai fazer nada. Ele tá viajando. Ele não vai. Você tava fingindo? Será que não vai mesmo? Eu já falei, mãe. Eu tenho certeza. Ele não vai. Por favor, chega. Tá bom. Tá bom. Escuta o que é isso aí? Você tá tão preocupada com seu marido maluco que ainda nem viu. É a Bahar. É ela. Mas quem poderia ter feito isso? Será que o seu Osmão vai ver e deduzir tudo o que aconteceu? Deixa de ser tonta, mãe. Essa menina fica atrás do Mermet pra tudo que é lado no trabalho. Por isso tiraram essa foto dela. É, mas... O Mermet já falou que vai processar o jornal. Tá, eu entendi. Até aí, tudo bem. Mas seja como for, filha. Se seu pai resolver ir falar com o seu Osmão, ele vai jogar a verdade na cara de todo mundo. Escuta o que eu tô falando. Meu pai não vai contar. Já chega. Por favor, ele não vai falar. Só fica... Fica sempre atenta com o que ele tá fazendo. Você tem que ficar de olho aberto. E pode deixar que eu fico de olho na Bahar. Ela tá se intrometendo muito no meu caminho. Ligação, Alpe. Acho que a sorte tá batendo na minha porta. Quem tá te ligando? Não é ninguém, mãe. Anda, entra. Vai lá ficar de olho no meu pai. Anda logo, vai. Oi, meu querido. Eu ia te ligar pra gente se encontrar hoje. Bom dia. Bom dia. Olha, eu te trouxe um café. Já coloquei açúcar. Será que eu posso me sentar? Sim, claro. Está chateada? Não. Eu teria algum motivo pra me chatear? Eu não sei. Eu te mandei uma mensagem ontem à noite. Mas você não respondeu. E agora... Parece que... Tá chateada comigo? Não, é impressão sua. Eu não tô chateada. É que eu tenho muito trabalho pra fazer. Tá. Então eu vou indo. Gostou da sua foto no jornal? Como a Efson reagiu quando viu aquilo? Bom, pergunta você mesmo. Vocês dois sempre estão juntos? Entendi. Eu acho que nós devemos conversar sobre isso. A Efson é a filha do chefe. Ela queria sair. E eu só quis ser gentil. Foi o que aconteceu. Tudo bem. Você não precisa me explicar nada. Com licença. Eu tenho que pegar a assinatura do seu assim. Tá, vai lá. Mãe? Tive uma ótima ideia. Depois dessa coletiva de imprensa do meu irmão, a gente pode convidar os jornalistas pra virem aqui. E quando estiverem aqui, a Efson pode se sentar ao piano e a gente senta ao redor dela pra tirar uma linda foto de família. Não seria maravilhoso? Olha, o seu sarcasmo está me incomodando cada dia a mais, Uliá. Vê se para com isso. Assumo que eu peguei pesado. A culpa foi minha. E só estou dizendo isso porque... Tô muito chateada. Eu não entendo isso. Me explica, mãe. O meu filho teve uma mísera matéria publicada no jornal e foi obrigado a ir pra bem longe. Uliá, o seu filho teve que ir pra longe porque teve um relacionamento perigoso. Como você pode comparar o assunto da filha do Mermet como se fosse igual ao que aconteceu com o seu filho? É isso que eu não entendo. Eu juro por alá que eu não entendo. Afinal, se eu posso aceitar todas essas coisas, como você pode ser tão sem consideração? Além do mais, você é mãe e eu sinto muito ter que falar isso, mas você deveria entender o amor de um filho muito melhor do que eu. Mas ao invés de você dar força pro seu irmão e agir feito uma mulher adulta, você é dura com ele. Olha, me desculpa. Eu sinto muito ter que falar isso, mas estou uma pilha de nervos, Uliá. Acho que você entende. Isso estava entalado aqui. Olha aqui. A Efson é filha do meu filho. E é minha neta. Sobre isso não há argumentos. Vocês estão entendendo? Nada de usar o celular e principalmente nada de queimar a comida. A gente não pode contestar os clientes, muito menos brigar com eles. Porque não confia em mim, Surya. Eu não entendo. Menina por alá. Você não conseguiu se manter no emprego por mais de dois meses? Como que eu posso confiar em você? Eu juro que eu vou ser tão boa quanto a barrar. Aham. Olha, a limpeza aqui é o mais importante. Você nunca pode deixar a louça suja na pia da cozinha. Pode ficar tranquila. Eu vou cuidar de tudo, eu prometo. Vai comprar tudo o que tem nessa lista do supermercado. Quando você voltar, eu te entrego o dinheiro. Claro. Como é que você está, meu amor? Eu estava com uma saudade louca. Graças a alá, muito bem. E esse negócio do jornal? O que o seu pai falou? Ah, nem me fala disso, Alpi. Você tinha que ver como ele ficou furioso. Ficou bravo de verdade. Mas ele já me falou que vai dar um jeito de demitir o jornalista. Ah, é sério? Que beleza. E quando é que eu vou conhecer o seu pai? Bom, é disso que eu quero falar com você. Senta aqui. Bom, é que... Pra gente poder continuar junto... Você vai ter que se casar com a Barra. Mas que papo é esse? Eu jamais casaria com a Barra. Vai ser impossível ficar do seu lado. Ai, tonto. Do que você está falando, hein? Ao contrário, a gente vai ficar bem juntinho. Se vocês casarem, vai estar mais perto de mim do que nunca. Você seria o meu cunhado. Entendeu? Se quiser de verdade... A gente ficaria bem juntinho, hein? Você já parou pra pensar na vida que eu poderia dar pra vocês? Tanto você quanto a Barra. Daí em diante, eu viver que nem rei. Está entendendo o que eu estou dizendo? Bom, é claro que se você disser que não... Você vai ficar sem nada. Bom, de qualquer forma, eu acho que já perdi a Barra. Eu acho que ela já até me esqueceu. Ah, qual é? Então vai falar com ela, Alpi. Onde ela está? Está na empresa. Ela começou a trabalhar com meu pai. Ele deu um emprego pra ela. Você acredita? Hoje mesmo você vai estar empregado lá. Está falando sério? Ela vai ser minha chefe? Sim, vai ser sua chefe. Como você é tonto. Se depender de você, todo mundo vira chefe. Menos você. Ai, Alpi, você é muito bobo. Tudo bem? E aí, Cecil? Eu estou bem. E você? Levinson, nesse tempo você mudou muito. Veio até aqui e não falou nada, porque não avisou, hein? Ai, por alá. Já chegou aqui enchendo o saco. Quando você se torna importante, seus problemas são muito maiores. Enfim. A gente já estava indo. Vem, Alpi. Vem, Alpi. Vem, Alpi. Vem, Alpi. Vem, Alpi. Tudo bom, Barragem? Não tem nenhuma mesa livre, então será que eu posso sentar aqui? O que você viu ontem não significou. Nada pra mim. A Efson me ligou e eu só levei ela pra beber alguma coisa. Aí, como ela bebeu demais... Ela quis se despedir de uma forma inapropriada. Sendo sincero... Não haja como uma criança que fez algo errado. A Tess... Eu amo a Efson. E eu jamais... Faria algo que magoasse a minha irmã. Ela é muito importante pra mim. Claro. Mas eu tenho que dizer uma coisa. Eu não sinto nada pela Efson. Nada mesmo. Isso não me interessa. Não tenho nada com isso. É, eu já entendi que não, mas eu... Eu só queria deixar isso claro. Alô? Tá. Eu já tô indo pra lá. Eu vou indo. Apareceu uma reunião importante. Bom, então até logo. Elias... Eu fiz um café pra você. Olha... Faz tanto tempo... Que a gente não senta um pouquinho... Pra relaxar enquanto toma um cafezinho, né? Chegou a hora. Antes que seu Osman vá à polícia... Vou lá me entregar. Elias... Não faz isso. Você não se importa comigo. Nem com a sua filha, mas comigo até aí tudo bem. Mas você não tá pensando na barra, Elias. Você não vê como ela tá muito melhor. Ela tá trabalhando, vai se dar bem. Imagina quando voltar pra casa e descobrir o que aconteceu, Elias. Descobrir o que a gente fez ao pai dela. O que a gente fez com o coitado do avô dela. Quando ela descobrir que a gente tirou a vida dele, ela não vai perdoar a gente pela morte do avô. Ela vai superar. Ela é forte. Vou fazer isso pela Bahá e tem que ser rápido. Pelo menos... Ela vai ter a vida que ela merece. Eu não aguento mais viver com isso. Me dá licença. Deixa eu passar. Não, Elias. Nada disso. Eu não vou deixar você ir. Eu te juro por Allah que você não vai ir. Por favor, você não pode fazer isso comigo, Elias. Nurã, Nurã... Por favor, pelo amor de Allah, me deixa passar. Eu tenho que ir. Eu tenho que dar um ponto final nessa história. Elias... Elias, falando sério, você acha que eu sou um monstro? Olha pra mim. Por favor, olha pra mim. Eu sou sua esposa já faz 25 anos. Eu sou a Nurã, sua mulher, Elias. Por acaso, você acha que eu não estou preocupada? Você acha que eu não estou sofrendo pelo que eu fiz, por tudo o que aconteceu? Eu sonho com o seu e sofri todas as noites. Você entende? Eu não aguento mais. Ele está presente nos meus pesadelos. Por favor, não faz isso, Elias. Por favor, não faz isso. Eu também estou muito mal. Isso vai terminar. No momento em que me entregar pra polícia, você não vai sofrer mais e não vai ter mais pesadelos. Por favor, Nurã, eu preciso... Não, Elias, não. Pelo amor de Allah, não faz isso. Não faz isso. Eu estou implorando. Não faz isso. Eu preciso morrer. Por favor, Elias, não faz isso. Por favor, não vai embora. O que eu fiz pra merecer isso? Eu fui criada num lugar horrível. Eu não tinha paz nem dinheiro. Eu nunca tive nada que fosse meu. Você entende? Eu cresci e isso continuou a pobreza, as dificuldades. Sendo que tudo o que eu queria era ser feliz, Elias. Isso é crime, Elias. O que foi que eu fiz? Por acaso, matei alguém? O que foi que eu fiz de errado? Que culpa eu tenho? Nurã, para de falar besteira. Por favor, você tem que entender. Para com isso. Certo. Certo. Você tem razão. Quando a gente estava lá em casa, eu empurrei ele com as minhas próprias mãos. Foi aí que ele caiu. Foi um acidente e ele morreu. Então eu falei pra gente. Escondeu o corpo dele. E aí eu te falei... Pra gente enterrar no quintal. Não foi você que matou, Elias. Fui eu que matei o seu Yusuf. Então se alguém tiver que ir pra cadeia... Esse alguém sou eu. Nurã. Nurã. Nurã, deixa de ser tonta, mulher. Espera. Nurã, por favor, me escuta. Você não pode fazer isso. Você tem ideia do que está fazendo? Elias. Quem tem que ser presa sou eu. Você vai ficar aqui cuidando da Efsun. Eu não vou aguentar viver com esse peso. Eu não vou conseguir viver assim. Pela primeira vez na sua vida, Elias. Seja um bom pai. Um bom pai pra Efsun. Não para barrar. Efsun vai precisar muito de você. Você entende, né? Sua obrigação é não deixar minha filha ser infeliz. Agora está nas suas mãos. Você entendeu, Elias? Liga pro seu Osma. Fala... Que eu estou esperando ele. Vou esperar onde a gente enterrou seu Yusuf. No quintal da nossa velha casa. Pode dizer pra ir com a polícia. Pra já me levarem. Eu espero vocês lá, Elias. Até daqui a pouco. Nesta segunda. O tamanho do desafio diz o tamanho que o homem vai ser. A gente vai honrar aí a bronca que eles mandaram. É um por todos, todos por um, mas acaba sendo cada um por si, na hora da prova. A hierarquia talvez não seja obedecida, então vai ser guerra. Você tem que ser competente, porque se depender de sorte, você vai se enrolar aqui, entendeu? Seja o que Deus quiser. Nesta segunda, dez e meia da noite, estreia o novo reality da Band, um por todos. Quem é? Oi, papai, sou eu. Ah, querida. Que bom que você está aqui. Que linda surpresa. Obrigada pela recepção. Eu quero te apresentar o Alpe. Oi, muito prazer, Sr. Hermed. Não, não, imagina, não é necessário. Uau. Seu escritório é muito bonito, hein? Quer dizer, dá pra se perder aqui, né? Por acaso, tudo isso... Tudo isso é do senhor? Alpe, você pode me esperar lá fora? É que eu tenho que falar com meu pai. Anda. Claro, conversa de pai e filha, né? Tá, tô esperando lá fora, licença. Quem é esse moço? É um amigo de infância do bairro onde eu morava antes, pai. Na verdade, ele é um cara legal. É que eu acho que ele ficou meio sem jeito. Ele tá passando por um momento difícil. A mãe dele não tá bem. Ele tem cinco irmãos mais novos. É uma família muito pobre. Você tinha que ver as condições em que eles vivem. É uma miséria enorme. Me dá pena deles. Eu não pude evitar pensar que você poderia dar um emprego pra eles. Sei lá, servir chá, café, o que você quisesse, papai. Alpe? O que você tá fazendo aqui? Veio falar comigo? Eu... Bom, na verdade, é mais ou menos por aí. Por favor, fala com o chefe de segurança, o seu Ozan. Amanhã você já começa a trabalhar. É... Como assim? De segurança? É, de segurança. Ele não sabe como funciona aqui, por isso perguntou. Bahá, você sabe onde fica, né? Leva o Alpe até o seu Ozan. Eu vou tomar um café com meu pai e te vejo depois. Tá, tudo bem. A Bahá conhece esse moço? Na verdade, eles dois são namorados. Ah, é sério? Ela é muito pra ele. Vem. Bom dia. Está sendo bom dia, senhora Atheas. Esse é o Alpe, ele... ele vai trabalhar aqui. A Epson me pediu pra levar ele no departamento de segurança. Bem-vindo. Valeu aí, senhora Atheas. Até logo, Bahá. Que folgadão. Ele não curtiu. Alpe, não começa, tá? Bahá, pega leve. Você tem ideia do que eu fiz hoje? Ahn? Liguei pra F1. Só pra te ver. Pedi pra ela dar uma força, porque eu sabia que você tava aqui. E tava com muita saudade. Bahá, anda, me dá uma última chance. Me desculpe, mas não dá mais pra gente ficar junto. Tá? Tudo bem? Então tá certo. Eu não sou tão inteligente quanto você, mas... Mas se você não estiver comigo, eu vou me perder. Você não é ninguém, eu tô falando sério. Beleza. Se você... Diz que não pode ter mais nada entre nós dois, então eu... Eu não vou aceitar o trabalho e pronto. Prefiro voltar a ser um desempregado. Eu acho que você tá confundindo as coisas. Por que você não aceitaria esse trabalho? Eu não posso te prometer nada. Por enquanto... Só posso ser sua amiga. Só isso. Se eu tiver, sua amizade tá ótima. Alá se carrega do resto. Não tem resto, Alpe. Tá, não precisa ficar brava, né? Alpe, não insista nisso. Eu... Eu tô muito ocupada. Vamos logo pra segurança. É... Tchau, tchau. Tchau, tchau.